A paz a todos. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 6. Davi recorra à misericórdia de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Senhor, também a minha alma está aprofundada, perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Vamos orar ao nosso Senhor. Meu Deus, seja a boca do Senhor aqui na terra, nesse momento. E já te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Davi, aqui no momento, fez essa oração a Deus. Quando estamos num momento difícil, muitas vezes, nos sentimos assim como Davi. Tudo nele doía o coração. Ele estava se sentindo frágil. Possamos dizer que Davi nem se alimentava esses dias. Estava muito debilitado. Nessa passagem, nós podemos sentir até nós lendo ela. Quanto das vezes nós passamos por coisas parecidas com essa de Davi ou até mesmo piores. Foi quando ele clamou ao Senhor, fez essa oração, essa súplica. Ele se sentiu uma pessoa morta. Davi, estava há muitos dias chorando. Imaginamos a sua dor, os momentos difíceis, as madrugadas que Davi não dormia. Os dias ao qual ele sozinho no quarto. Ali sem falar com ninguém. Porque imaginamos que nesse momento ele estava assim. Ele ali orou a Deus para tocar na vida dele. Para fazer o que ele necessitava. Que era ser tocado por Deus. Que era para aquela dor sair dele. Para aquela angústia. Você que aí está sem dormir às madrugadas. Você que está sentindo dores. Muitas vezes você sozinho, em casa sozinha. Ninguém tem te ouvido. Mas você clamou ao Senhor. Seu travesseiro. Ficou estampado. De lágrimas. Você chorou tanto. Mas Deus nesse momento te viu. Deus estava lá com você. Como está agora. Falando também. Como também comigo. Saiba que assim como Deus operou em Davi. Deus transformou a vida de Davi. Porque depois dessa oração Davi foi curado. E ele pediu para Deus. Ali afastar os inimigos dele. Porque ele se sentia uma pessoa morta. Se sentia uma pessoa que estava orando. E não tinha retorno na oração. Mas quando. Deus tocou na vida de Davi. Ele foi transformado. Ele foi curado imediatamente. Quantas vezes você tem entrado no seu quarto. E chorado, escondido. Quantas vezes você tem buscado a Deus. Tem disfarçado das pessoas. Que você não estava bem. Muitas vezes o sorriso nos seus lábios. Escondem uma dor. Na sua alma. Só Deus. Tem visto que você tem passado esses dias. Dias. Dias tristes. Dias de escuridade. Porque dias de escuridade são dias de tristeza. Dias em que você procura. Um ombro para chorar. Você procura alguém para conversar. E não tem. Essa tarde. Esse dia de hoje. Deus está curando essa dor. Essa tristeza na sua alma. Esse abatimento. Deus está sarando agora. Em nome de Jesus. Receba a sua bênção. Receba a cura. Porque Deus. Ele é fiel. Deus esteve com Davi. No tempo mais difícil da vida dele. Nas tribulações de Davi. Deus está também com você. Nas suas tribulações. Tome posse. Você não está sozinho. Nem sozinha. Davi clamou de uma maneira que ele nunca tinha clamado. Acreditamos que até mesmo sem palavras. Só as lágrimas falaram. Mas Deus lá no céu. Ele ouviu. O céu clamou. A sua oração. Como ouviu a de Davi. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual. Se nós pudéssemos ver Deus aí do nosso lado. Aqui do nosso lado. Você pudesse ver Deus aí do seu lado. Seria maravilhoso. Mas saiba que ele está ao seu lado sempre. Você nunca esteve só. E nem está. Nem estará. Clame o nome dele. Essa situação. Hoje. Deus veio para falar com você. Que a partir de hoje. Deus te cura. Deus te cura desse mal. Esse aperto. Esse vazio. Você se sente sozinho. Sozinho. Mas olha o amor de Deus para com você e comigo. Nessa palavra que é poderosa. Muito maravilhoso. Volta-te Senhor. Livra a minha alma. Ele pediu para Deus voltar. Livrar a alma dele. Daquela angústia. Eu creio que Deus num momento livrou. Você tem pedido para Deus tirar essa angústia. Essa tristeza. E Deus. Ele te ouviu. Creia. Receba no seu coração. Tome posse. Porque você não está sozinha. Nem sozinho. Deus. Ele está aí com você agora. Como está aqui comigo. A palavra aqui é o Senhor. Que nos enviou. Creia. Você vai sorrir novamente. Nesse momento Deus está curando você. Está visitando seus músculos. Seus ossos. Seu sangue. A sua mente. O seu coração. As artérias. Deus está curando aqui dores na alma. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que estão abaladas. Pessoas que estão se sentindo sem saída. Mas saiba que o Senhor é a saída. O Senhor é a vida. O Senhor é a saúde. O Senhor é a alegria da sua vida. Amém? O Senhor é a cura. Receba nessa tarde. No dia de hoje. Essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Até aqui o nosso Pai. Nos falou. Vamos agradecê-lo. Senhor. Muito obrigado Pai. Obrigado Senhor pela palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela cura. Pela transformação. Obrigado meu Deus. Pelo refúgio. Obrigado Senhor. Pelo teu abraço. Meu Deus. Obrigado. Meu Deus. Pelo zelo que o Senhor tem tido por nós. Pela tua igreja Pai. Eu apresento essa pessoa que está aqui orando comigo. Oh Pai amado. Muda essa história Deus. Senhor Jesus. O Senhor aqui falou. Que o Senhor vai abater os nossos inimigos Senhor. Assim como Davi pediu aqui. Nós nessa tarde também pedimos. Essa pessoa Pai pediu na madrugada. Para o Senhor tirar esse sofrimento. Para o Senhor abraçá-la. Para o Senhor acalmá-la. Meu Deus. Eu te agradeço Pai amado. Desde já. Com a bênção do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima quarta. Se assim Deus nos permitir. Amém? A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus.